Se sentir inchado, estufado, com retenção de líquidos, pesado, é algo que muita gente sente diariamente. Hoje estamos trazendo algumas receitas naturais que vão te ajudar a eliminar estes problemas. Com estas receitas você vai conseguir emagrecer rápido, perder peso de forma saudável, escolha qual a sua receita preferida. E deixe nos comentários quantos quilos você conseguiu emagrecer. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Receita número 1 Xarope caseiro seca barriga, barato e fácil de fazer. Precisando perder barriga e não gosta de malhar nem correr? Conhece o xarope seca barriga? Ele é usado na Europa, estimula o metabolismo, ajuda a secar o abdômen e desinchar o corpo. E o melhor, é natural, barato e fácil de fazer. Leva apenas limão, nabo, canela, mel e gengibre. O limão é uma poderosa fruta alcalina e desintoxicante. Ela acelera o metabolismo e é rica em vitamina C, nutriente muito importante para deixar o organismo mais resistente a doenças. O nabo, outro ingrediente, é um alimento regulador do apetite e também um forte desintoxicante do organismo. Ele também é rico em vitamina C e controla os radicais livres nocivos, além de melhorar a imunidade, prevenir e tratar a herpes, aliviar a ansiedade, a depressão e a insônia. Além disso, o nabo é pouco calórico, diurético e ajuda a desinchar e a fazer com que o corpo não retenha líquido. A canela acelera o metabolismo, combatendo a obesidade. Ela é muito indicada para os diabéticos, por regular os níveis de açúcar no sangue. Também ajuda a impedir a formação de células cancerosas. Combate infecções intestinais e é muito boa para a desintoxicação de todo o organismo. E finalmente, o gengibre também ajuda a acelerar o metabolismo. Ele é perfeito para a desintoxicação do organismo. Além de ser um poderoso anti-inflamatório, anticoagulante, antioxidante e bactericida, o gengibre ainda apresenta propriedades terapêuticas sobre o sistema digestivo, pois estimula a liberação de enzimas que promovem o esvaziamento do estômago. E vários estudos demonstraram o seu potencial para normalizar o colesterol e para prevenir e combater tumores. Ingredientes 150 gramas de nabo, suco de 4 limões espremidos na hora, 3 centímetros de gengibre fresco, 3 colheres de sopa de mel e 2 colheres de sopa de canela. Modo de preparo Corte o nabo e o gengibre em pequenos pedaços. Coloque no liquidificador, adicione o suco de limão e bata por 3 minutos. Em seguida, adicione a canela e o mel e bata de novo até ficar bem misturado. Transfira para uma jarra de vidro e consuma uma colher de chá duas vezes por dia, antes das refeições. Tome o xarope durante 3 semanas. Se quiser tomar por mais 3, é preciso dar um intervalo de 3 semanas antes de recomeçar. Conserve o xarope na geladeira. Receita número 2 Perda de peso rápida Derreta a gordura da barriga com 2 colheres deste xarope por dia. Esta é uma bebida poderosa para eliminar peso e reduzir o tão desagradável excesso de gordura da barriga. Como dissemos no outro vídeo, muitas pessoas têm uma enorme dificuldade para emagrecer. Tem gente que não atinge o peso ideal só com dieta e exercícios. Estas pessoas precisam de uma força extra. E muitas vezes essa força extra são as nossas receitas naturais. Elas têm ajudado milhares de pessoas a perder peso com saúde e a acelerar essa perda. E vamos agora enriquecer nossa oferta de receitas que ajudam a emagrecer. Estamos trazendo uma fantástica receita. Um xarope emagrecedor que tem a incrível capacidade de acelerar o metabolismo. Todos os ingredientes deste xarope são extremamente benéficos. Não só para a saúde, como para facilitar a perda de peso. E o bom é que são ingredientes super fáceis de encontrar. Um desses ingredientes é a cebola. A cebola alcaliniza, afina o sangue, desintoxica, ajuda a emagrecer e protege contra o câncer. Ela melhora a circulação sanguínea e limpa o intestino, melhorando a flora intestinal. Também combate problemas respiratórios, ajudando a desintoxicar os pulmões. A canela, outro ingrediente, regula a glicose, protegendo contra o diabetes. Também ajuda a diminuir a compulsão por doces. E é um forte termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, o que é excelente para quem precisa fazer as pazes com a balança. O limão, quase todos sabem, é uma maravilha da natureza. Ácido no sabor, mas alcalino. Quando metabolizado, ele fortalece a imunidade e nos torna mais resistentes a doenças. Elimina toxinas, limpa o fígado, melhora o funcionamento do organismo como um todo. O gengibre é extraordinário, um potente protetor contra o câncer, comprovado por pesquisas. Ele é anti-inflamatório e bactericida. Além disso, controla o mau colesterol, melhora a circulação e estimula a perda de gorduras. É por tudo isso que este xarope não só vai ajudar você a perder peso, como fazer muito bem à sua saúde. Ingredientes 3 colheres de sopa de mel, 2 centímetros de gengibre fresco ralado, 4 limões, 2 colheres de sopa de canela, 125 gramas de cebola. Modo de preparo Liquidifique o gengibre e a cebola juntos. Depois esprema os limões e misture com o suco de cebola e gengibre. Misture bem por 3 minutos. Adicione o mel e canela e misture até formar uma calda. Transfira para um vidro com tampa, feche e coloque na geladeira. Consuma uma colher de chá duas vezes por dia. Pode ser em jejum e antes do almoço. Ou em jejum e antes do treino na academia à noite. Para conseguir um resultado mais eficaz, tome este xarope durante 30 dias. Diabéticos por causa do mel e hipertenso, porque o xarope acelera o metabolismo, por precaução não devem consumir este xarope, a não ser sob autorização médica. Receita número 3 6 bebidas poderosas para você emagrecer e secar a barriga. Muitas pessoas, mesmo com dieta e exercícios, têm enorme dificuldade para perder peso. Há diversas razões para isso. Metabólicas, genéticas, psicológicas. Nesses casos, é preciso um esforço redobrado e uma persistência típica de vencedores. Além disso, é bom reforçar a dieta com receitas que têm o poder de ajudar o corpo a queimar gordura, o que resultará no tão almejado objetivo, o emagrecimento sadio e verdadeiro. Trouxemos 6 excelentes receitas naturais para emagrecer rápido e com saúde. Teste e descubra qual é a melhor para você. Receita número 1 Água de berinjela À noite, corte uma berinjela relativamente grande em pedaços. Esprema um limão em um litro de água e coloque os pedaços de berinjela junto com o limão espremido e a água numa jarra. Deixe a jarra na geladeira até a manhã seguinte. Quando a água de berinjela e limão estiver pronta, ajudará você a emagrecer e a perder barriga em pouco tempo. Comece tomando de 1 a 2 copos por dia de água de berinjela e limão. Depois você vai aumentando a dose até chegar a 8 copos por dia. Você pode até tomar mais de 8 copos diariamente, mas aí você tem que observar como seu corpo vai reagir. Observação. Não recomendamos reaproveitar a berinjela quando for fazer outra vez a água. Receita 2 Água de gengibre Pegue uma jarra ou qualquer tipo de depósito de água. Encha esse vasilhame com 2 litros de água. Ponha um pedaço mais ou menos de 6 centímetros de raiz de gengibre. Faça isso à noite. No outro dia, ponha umas gotinhas de limão nessa água e vá consumindo aos poucos no lugar da água comum. Se você trabalha fora, leve a água de gengibre para o trabalho. Beba todos os dias até atingir seu objetivo. Receita 3 Água Saz Ingredientes 2 litros de água 1 colher de chá de gengibre moído na hora 1 pepino médio descascado e cortado em fatias finas 1 limão médio cortado em fatias finas 12 folhas de hortelã Modo de preparo Misture todos os ingredientes em uma jarra e leve à geladeira à noite para descansar de um dia para o outro. Consuma toda a preparação ao longo do dia e não deixe de beber um copo meia hora antes das refeições. Receita 4 Vinagre de maçã com mel Ferva uma xícara de água. Espere essa água ficar morna. Acrescente a ela 2 colheres de chá de vinagre de maçã e 2 colheres de chá de mel. Tome essa mistura em jejum e 30 minutos antes do almoço e do jantar. Receita 5 Suco emagrecedor de limão e pepino Ingredientes 2 limões picados com casca de preferência orgânicos 1 pepino médio com casca de preferência orgânico 1 litro de água Modo de preparo Bata no liquidificador o limão e o pepino com a água até desmanchar tudo. O suco pode ser consumido diariamente. Beba uma parte, 300 ml, em jejum e o restante tome ao longo da manhã. Como o pepino é indigesto para muita gente, quem tem problemas estomacais deve antes fazer um teste. Tomar um pouco do suco para ver se o estômago tolera bem a bebida. Se a tolerância for boa, aumenta-se a quantidade aos poucos. Receita número 6 Vitamina de maçã, aveia, chia e linhaça Ingredientes 200 ml de leite desnatado ou de iogurte desnatado É melhor o iogurte por ser rico em lactobacilos que vão melhorar a flora intestinal. Uma maçã com casca, de preferência maçã orgânica, se não for, lave esfregando muito bem a casca dela com água e sabão neutro biodegradável. Uma colher de chá de grão de chia, uma colher de farelo de aveia, uma colher de sopa rasa de linhaça. Modo de preparo Bata muito bem os ingredientes no liquidificador até a bebida ficar homogênea. Tome imediatamente após o preparo. E para funcionar em emagrecer, esta vitamina deve substituir o café da manhã e o jantar. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas.